Mas o bagunçado, a menina aqui todo dia parece que passou um furacão, viu? Luísa. Oi, patroa. Você levou aquele resto de frango assado, né, que ficou no forno aí e você levou pra sua casa, né? Não, eu não levei nada pra minha casa não, tá? Não, porque tava aí e depois eu não encontrei mais não, aí eu deduzi. Não, não, não levei, tá? Vê com a mãe da senhora que tava aqui. Eu não levei não, tá? Nem costumo pegar nada assim sem ninguém me dar. Não, assim, nem teria problema você ter levado, porque é costume, né, das domésticas levar alguma coisa que sobra. Não, não é costume de empregado levar os restos que sobram, não. Isso aí pode ter, um em um milhão, né, mas a maioria não costuma levar resto, não. Assim, se der, se tiver bom, a pessoa aceita agora pegar e rastar pra levar, eu acredito que não. Tá certo, eu vou ver com mamãe que ela tem essa mania de levar as coisas e não me fala, sabe? É, ver com ela, porque quando eu saí daqui, eu vim mesmo aí no forno, mas eu deixei lá. Eu nem cheguei perto, tá? Tá certo, me desculpe, mas não é pra te magoar isso não, tá? Não, não me ofendi não, só me defendi. Porque as domésticas não é assim não, tá? Se tem alguma que porventura seja, mas não são todas, tá? Deixa eu cuidar.